Vamos dar início a mais uma aula, nós falaremos sobre a taxa de câmbio e o balanço de pagamentos. Vamos lá? Vamos começar com a taxa de câmbio. O preço de uma moeda estrangeira, o dólar, o euro, por exemplo, é dada em moeda nacional. Então, quando você ouve aí na TV que a taxa de câmbio é de 1,50, isso significa que 1 dólar, por exemplo, usando o dólar como referência, 1 dólar equivale a 1,50. Bom, então, de novo, a taxa de câmbio expressa o valor de uma unidade monetária de moeda estrangeira, então, 1 dólar, em outra moeda, que no caso é a moeda local, a moeda doméstica, no caso do Brasil é o real. Então, qual é o valor de 1 dólar aqui no Brasil? 1,50. Obviamente que nós poderíamos achar o valor do real em dólar, para isso bastaria nós dividirmos aqui 1 por 1,50, 1 real por 1,50, nós encontraríamos o valor de 0,67 aproximadamente, e esse seria o valor de 1 real dado em dólar. Então, cada real valeria 0,67 centavos de dólares. Veja que, assim como todo preço, a taxa de câmbio vai oscilar conforme a oferta e a demanda por moeda estrangeira em determinado país. Vamos focar aqui nesse 1 dólar por 1 real, 1,50, e nós estamos dizendo que a moeda, em outras palavras, que a moeda funciona como uma mercadoria, ela é uma mercadoria. O dólar aqui, ele está se comportando como uma mercadoria, e sendo uma mercadoria, o preço dessa mercadoria, que no nosso caso é a taxa de câmbio, ele vai oscilar conforme o comportamento da oferta de dólar e da demanda por dólar. Quem são os ofertantes de dólares? Os ofertantes são os agentes econômicos que captam recurso em moeda estrangeira e trazem ao Brasil por meio das exportações, de bens e serviços e por recebimento de renda e capital. Ou seja, são agentes econômicos que estão atuando no mercado internacional, no comércio internacional, seja vendendo fatores de produção ou insumos, o que quer que seja, transferências unilaterais, o que quer que seja. Eles estão negociando com o resto do mundo e nessas negociações, esses exportadores, por exemplo, eles acabam enviando o que? Bens e serviços para o resto do mundo. Imagina aí uma empresa de Cuiabá que está exportando e esse produto que ela exporta, manda para a Rússia, por exemplo, os russos vão mandar dólar em contrapartida. Então, esse dólar, oriundo dessa venda, ele acaba entrando como uma oferta de dólares aqui no mercado brasileiro. A mesma coisa aqueles que estão recebendo renda. Como assim receber renda? Pode ser tanto um residente, um brasileiro, que prestou algum tipo de serviço para um não-residente, um alemão, por exemplo, um inglês, um americano, e em função de vender o seu serviço, não é sua mão de obra, em função dele vender sua mão de obra para esse não-residente, ele acaba recebendo ali uma renda que remunera esse fator de produção chamado mão de obra, trabalho. O capital, ele vai remunerar a seção dos bens de capital, mas nós também podemos colocar aqui os investimentos em bens de capital, que são realizados por não-residentes aqui no Brasil, então dólares são enviados para o Brasil e assim por diante. O que está por trás aqui, pessoal, é o seguinte, no mercado internacional, nós utilizamos moedas internacionais, em grande parte, dólares e euros, né, mas geralmente nós trabalhamos com dólares, por quê aqui na aula, né, por quê? Porque o balanço de pagamentos, ele é expresso em dólares, então nós trabalharemos também nessa disciplina com, nessa aula com dólares. Mas o que eu vou dizer aqui se aplica também às outras variáveis, tá? Então, quem atua aí no mercado internacional vai atuar com dólares e aqui no Brasil nós não podemos comprar e vender bens e serviços aqui no Brasil, no mercado interno, com dólares, mas sim com reais, é a única moeda que nós podemos utilizar aqui. Então, se é verdade, né, nós não conseguimos simplesmente receber reais lá de um europeu, enfim, de um americano, quando ele compra um produto aqui ou quando ele quer enviar renda ou algum tipo de investimento para cá. Então, ele vai enviar, hein, uma moeda internacional, no caso, o dólar. Então, vejam, os agentes econômicos, né, que estão exportando, recebendo renda, eles vão captar dólares no mercado internacional e eles precisam trocar esses dólares, por quê? Por reais. E exatamente porque, como eu já disse, aqui no mercado interno nós não trabalhamos com dólares, mas somente com reais. Então, essa empresa Cuiabana que exportou lá para a Rússia, ela precisa pagar os seus fornecedores, pagar os seus trabalhadores, precisa consumir, comprar mais alguma coisa, os seus proprietários, né, ela pode investir e para ela pegar esse dinheiro, né, oriundo aí dessa venda, dessa exportação para a Rússia, ela vai ter que transformar os dólares em reais. E essa troca de dólares para reais é realizada por meio do sistema bancário, né, as casas de câmbio e os bancos comerciais recebem o dólar dessa empresa, no nosso exemplo, e repassam esse dólar e repassam o equivalente em reais para essa firma, né, que nós estamos trabalhando. Então, essa empresa Cuiabana vendeu para a Rússia, recebeu um dólar, ela passa esse dólar para a casa de câmbio ou um banco comercial e esse banco comercial ou essa casa de câmbio repassa para a empresa Cuiabana o mesmo valor, né, ali convertido pela taxa de câmbio, obviamente, mas agora em reais de tal forma que a empresa Cuiabana consiga honrar seus compromissos, pagar fornecedores, consumir e assim por diante. É óbvio, pessoal, que não é assim, né, a empresa Cuiabana pegou o dinheiro na mão, o dólar na mão, foi lá na casa de câmbio, não é assim que funciona, são todas transferências eletrônicas, né, na verdade a empresa Cuiabana mesmo, ela não coloca a mão nos dólares, né, ela só trabalha com números digitais aí. O dólar recebido no sistema bancário fica disponível, né, para atender a demanda imediata de outros agentes que necessitem de dólares. Então, esses dólares que estão entrando, à medida que nós estamos exportando, né, nós enviamos bens e serviços e recebemos o pagamento em dólar, esse dólar, né, como eu falei, tudo digital ali, esses valores em dólares ficam disponíveis, é... Seja na casa de câmbio, no banco comercial, enfim, no sistema bancário como um todo, para que aqueles que necessitem, que demandem dólares, possam ter acesso a ele, possam comprá-lo. E aí surge a demanda, né, quem realiza a demanda por dólares no Brasil, ou em qualquer país, né? De modo geral, são os agentes econômicos que realizam, olha lá, a importação de bens e serviços e o envio de renda e de capital para o resto do mundo. Veja que todos eles precisam comprar dólares para poder fazer o quê? Para poder pagar, honrar as suas negociações. Vamos imaginar uma outra situação agora. Vamos imaginar que uma empresa aí de Varzagrande fez uma importação lá da Inglaterra e ela precisa pagar essa importação. Como nós já dissemos, as negociações internacionais são pagas em dólares, né? Vamos padronizar aqui com dólares e não com reais. Por quê? Porque o real não vai ter serventia lá na Inglaterra. Então, essa empresa de Varzagrande vai ter que acessar o sistema bancário, comprar dólares e enviar esses dólares para a Inglaterra na forma de pagamento. O ambiente em que essas compras e vendas de dólares ocorrem, ele é denominado como mercado de câmbio. Então, quando vocês ouvem mercado de câmbio, câmbio, né? Nós estamos falando exatamente desse ambiente que está inserido aí, os agentes estão inseridos, né? Os agentes econômicos que estão exportando, importando, recebendo renda, enviando renda, vendendo-se a força de trabalho, investindo fora do país, né? Ou alguém de fora do país investindo aqui. Tudo isso, quando envolve dólares e outras moedas internacionais, nós chamamos de mercado de câmbio. O fato interessante é que em alguns períodos, alguns anos, né? Alguns trimestres, alguns meses, enfim, alguns períodos, pode ocorrer uma falta de dólares no mercado de câmbio, né? Devido a um excesso da demanda. Suponha aí que em determinado mês, a quantidade de importações no Brasil tenha sido maior do que as exportações. Então, quer dizer que saiu mais dólares do Brasil do que entrou. Se nós pegarmos toda a oferta de dólares, ela vai ser menor do que a demanda. Então, está faltando dólar na economia. Quando isso ocorre, os bancos, as casas de câmbio, enfim, o mercado de câmbio como um todo, o sistema bancário, ele recorre ao Banco Central. O Banco Central é responsável por gerir o mercado de câmbio e de manter estoque de moeda estrangeira para disponibilização ao mercado. Vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver o que nós chamamos de crise cambial, né? Falta de dólares, e assim, uma falta de dólares até sistemática, né? Ocorrendo por vários períodos e em volumes vultuosos que fizeram com que a nação ficasse sem, determinada nação, determinada economia, ficasse sem ter condições, sem ter divisas para poder honrar suas dívidas. E os credores aumentando e cobrando, né? Isso vai gerar depois uma crise cambial que afeta todo o sistema econômico nacional. Mas isso aí é matéria para outra ocasião, tá? Só curiosidade. Então, ó, quando as transações realizadas com o resto do mundo resultam em envios de dólares maior que o recebimento, como eu já disse, né? De igual modo, quando tem-se um excesso de dólares no mercado, o BCB, Banco Central do Brasil, amplia os seus estoques. Então, veja, nós temos nas nações o que nós podemos chamar aí de várias formas, né? Mas vamos chamar aqui de reservas internacionais. Olha lá. As reservas internacionais ou ativos da reserva, haveres, autoridade monetária, que seja, essas reservas, elas são utilizadas para alguns motivos, algumas, elas têm algumas utilidades, mais tarde na disciplina nós veremos. Mas uma delas é exatamente essa aqui. manter a quantidade de dólares suficiente para que os brasileiros consigam honrar suas compras com o que eles fazem, né? Em relação ao resto do mundo. Então, sempre que o brasileiro precisar de dólares, ele pode recorrer ao sistema bancário. E se o sistema bancário não tiver, o Banco Central teria, né? Que teria oferecer esse dólar para o mercado, né? Para esse cidadão. Então, para ofertar dólares ao mercado, o que o Banco Central faz? Ele vende parte da sua reserva internacional de dólar. E aí, um ponto interessante é que essa reserva não é só de dólar, né? É de várias moedas, moedas fortes, né? Como a chinesa, a europeia, né? Que não perdem valor fácil. Ele mantém isso em estoque. Mas, enfim, quando o Banco Central sente que é necessário ofertar mais dólares, o que ele faz? Ele vende dólares no mercado de câmbio. E ele vende a uma taxa pré-definida conforme a política cambial adotada naquele período. E quando ele precisa, quando ele sente que tem um excesso, né? De dólares na economia, ele compra dólares. E com isso, ele aumenta as suas próprias reservas. Bom, quais são, portanto, os determinantes, ou os principais determinantes, da oferta e da demanda por dólares, né? Por divisa. Primeiro, são os gostos e preferências da população do país importador e dos exportadores. Por quê? Se nós aqui tivermos, por exemplo, os brasileiros têm aí uma paixão, sei lá, por vinho. E principalmente por vinhos, sei lá, europeus. A tendência é que nós aqui importemos mais vinhos do que consumamos os vinhos nacionais. Então, as importações serão maiores. O volume importado será maior. idem para os agentes econômicos, as famílias que estão localizadas em outros países. Então, é disso que nós estamos falando, né? Esses gostos e preferências que vão definindo também a quantidade de importação e exportação que cada país realiza. É óbvio que não é só isso, né? Nós temos algumas outras variáveis. Mas eu estou trazendo mais duas aqui, né? Isso não esgota o assunto, mas ao longo do curso vocês terão contato com outras variáveis mais complexas. Bom, essa segunda, ela está diretamente relacionada ao nosso conteúdo anterior, né? Quer dizer, quando a demanda de um país, quando a renda de um país aumenta, a demanda desse país também vai aumentar, a demanda agregada. E quem faz parte da demanda agregada é exatamente a importação. Olha lá. Não é verdade? Então, ó, quando esse país passar aí por um momento de pujança econômica, a renda estiver aumentando, o que vai acontecer? A tendência é que essas variáveis também aumentem, mas as importações também podem aumentar, né? E o inverso também pode ocorrer. Quando a renda diminuir, a importação também pode diminuir, ok? E a exportação, professor? A exportação não depende, num primeiro momento, ela não depende da renda interna, tá? Ela vai depender da renda do país que está comprando esses produtos que o Brasil está exportando, ok? Um outro ponto interessante é a inflação. Tanto a inflação interna aqui do Brasil, como a inflação do resto do mundo. Olha lá. Quais seriam os efeitos do aumento do nível de preços internos sobre a taxa de câmbio? Então, ó, vamos considerar tudo mais constante. Todas as outras variáveis estão constantes. É o que nós chamamos de economia de setores pálidos, né? Então, considerando, de novo, considerando todos os preços internacionais constantes, taxas de câmbio constante, por enquanto, né? Enfim, qualquer outra variável constante. Vamos oscilar somente o nível interno de preços. O que vai acontecer? Olha lá. O aumento do nível interno geral de preços provoca perca do poder de compra da moeda estrangeira em solo nacional. Por quê? Por que ocorre uma queda no poder de compra do dólar em relação aos produtos nacionais? Porque, veja, imagine o seguinte. Imagine que nós temos aqui uma taxa de câmbio 1 para 1. 1 dólar vale 1 real. Tá? 1 dólar vale 1 real. Suponha que uma coca KS custe 1 real. Tá? Custe 1 real. Se você tiver 1 dólar, converteu para 1 real, comprou a KS. Mas, no período seguinte, suponha que esse 1 real foi para 1,50. E você continua tendo aquele mesmo dólar. Agora, você não conseguirá mais comprar essa KS, essa coca KS. Então, repare que fica menos atrativo para quem está fora do Brasil, um não-residente, comprar um produto aqui no Brasil, quando o preço brasileiro, o nível de preço brasileiro se altera. Tá? Quando ele está em elevação. Olha lá. A tendência, nesse caso, de aumento do nível de preço interno do país, que nós tenhamos uma queda na exportação. Para o exportador, como eu acabei de explicar, o dólar agora compra menos produtos do que comprava antes. Ele poderá, então, optar por vender internamente. Então, quem está exportando, aquela empresa Cuiabana que exportou para a Rússia, ela pode perceber o seguinte, olha, eu estava exportando 10 mil reais, mas como os preços nacionais aumentaram, aqueles 10 mil reais, né, foram convertidos para dólar, etc, etc, depois trazidos para cá, esses 10 mil reais, agora eles não compram a mesma quantidade de produtos. Então, não compensa vender para fora. É melhor eu vender aqui no Brasil mesmo. E, por outro lado, aqui sim, né, como eu expliquei, para o residente ficará mais caro comprar produtos. E, por outro lado, para o residente ficará mais caro comprar os produtos brasileiros. Ele poderá optar por comprar em outro país. Que foi exatamente o que eu acabei de explicar. Então, se por um lado, para quem produz aqui no Brasil, um residente que produz aqui para exportar, ele vai começar a pensar duas vezes, olha, não, talvez não faça sentido eu vender, eu continuar exportando, porque, tudo bem, eu estou exportando, estou recebendo em dólar, mas quando eu converto para reais, eu não consigo comprar mais do que eu comprava antes. Não vou conseguir pagar a totalidade dos meus fornecedores, comprar a totalidade de insumos e assim por diante. Então, talvez, compense eu vender pelo menos uma parte, ou totalmente, tudo aqui no Brasil. Porque eu já estou recebendo, né, pela venda, o mesmo volume de preço que eu estou, que eu terei que utilizar para comprar meus insumos e assim por diante. Já quem está fora do Brasil e quer comprar produto brasileiro, para ele também não vai ser tão bom, né, esse aumento de preço interno do Brasil. Por quê? Porque agora vai ficar mais caro para ele comprar aqui. Por outro lado, quando o preço interno sobe, a tendência é que as importações se elevem. Por quê? Porque se o produto, lembra que nós combinamos que o preço internacional está constante. Então, se houve um aumento do nível de preços aqui no Brasil, significa que em relação ao nível de preços internacionais, os produtos brasileiros estão mais caros. Se eles estão mais caros, o que o consumidor que não é bobo vai fazer? Vai comprar, vai tentar importar, tá? Os produtos estrangeiros tenderão a ficar mais baratos que os nacionais e aí os agentes econômicos brasileiros tendem a importar mais. Qual que é o resultado final? A inflação causa um aumento das importações de produtos e serviços e redução da exportação. Em outras palavras, um aumento da demanda por dólar e uma redução da oferta de dólar. Por que aumento da demanda por dólar? Lembra que para poder importar, nós precisamos converter reais em dólares e enviar esses dólares para o país que está enviando o produto para nós. Não é isso? Então, nós estamos demandando, comprando dólar aqui no mercado brasileiro e enviando esses dólares para fora do país. Por que que é uma redução da oferta de dólar? Efeito contrário, né? Se a exportação... A exportação, o que que é, né? Nós estamos enviando produto e recebendo dólares. Se a exportação está diminuindo, significa que menos dólares estão entrando na economia. A consequência final é que a taxa de câmbio sobe. Então, atenção aqui. Esse é um exemplo hipotético e ele está no campo abstrato, tá? Na realidade, vocês vão se deparar com outras variáveis, né? Custo de transação e assim por diante. Então, aqui para a disciplina de introdução à economia, isso aqui é suficiente, porque vocês precisam entender a relação entre balanço de pagamentos, com taxa de câmbio, taxa de câmbio real, taxa de câmbio nominal. Ok? Se nós tivermos um outro efeito, olha lá. Se o nível interno de preços reduzir, ao invés de aumentar, ele reduzir. Olha lá. Os produtos e serviços brasileiros se tornarão mais atrativos. Por quê? Porque eles estarão mais baratos do que os preços praticados no mercado internacional. Lembrando, né? Que os preços no mercado internacional estão constantes. Como consequência, as exportações tendem a aumentar. Aumentar, aumento da oferta de dólar. Por que a exportação aumenta? Porque os produtos brasileiros estão mais baratos, se tornam mais atrativos para quem está comprando fora do país. A importação de fora do país, né? As exportações tenderiam a diminuir. E aí nós teríamos uma redução da demanda por dólar. Qual que é o efeito final? Redução da taxa de câmbio. Agora vamos fazer o exercício contrário. Vamos considerar que o nível de inflação no Brasil está fixo. E o que vai oscilar agora é o nível de preços do resto do mundo. Vamos considerar primeiro que no resto do mundo o preço está caindo. Nesse caso, os produtos internacionais se tornarão mais atrativos que os brasileiros. A consequência é... Os exportadores tendem a exportar menos. Logo, nós temos uma redução na oferta de dólares. E os importadores tendem a comprar mais, porque agora os produtos estrangeiros estão mais baratos. E aí temos um aumento do dólar, né? Um errinho aqui. Do dólar, né? O efeito final é um aumento na taxa de câmbio. Certo? Bom, dito isso, entendemos então o que é taxa de câmbio, como ela é formada, né? E que no mercado ela vai oscilar conforme a demanda e oferta por dólares. E essa demanda e oferta ocorre no que nós chamamos de mercado de câmbio. A questão é que existem pelo menos três regimes distintos de controle do câmbio, de gestão do câmbio de uma nação, de uma economia. Quem faz essa gestão é o governo federal, obviamente, por meio da autoridade monetária no Brasil, o próprio Banco Central. Então, a definição da taxa de câmbio faz parte da política cambial e essa política cambial faz parte da política econômica como um todo desse país. Então, quando eu falo que é responsabilidade de definir, de controlar, acompanhar, gerir, a taxa de câmbio é do Banco Central, mas ele não faz isso sozinho, né? Ele faz isso em conformidade com o Ministério da Fazenda, né? Também por meio do COPOM e assim por diante das instituições que nós temos aqui na economia brasileira. Mas, enfim, quais são esses regimes? Primeiro, regime flutuante, regime fixo, regime misto. O primeiro nós temos a exclusividade de ação no mercado, o segundo, governo, e o terceiro, governo e mercado numa mescla. O regime de câmbio flutuante, nesse caso, né, do regime flutuante, o câmbio, a taxa de câmbio varia livremente na economia. Tudo que acontecer entre oferta e demanda por moeda estrangeira, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, dólares, vai impactar no preço, né, na taxa de câmbio. Logo, é a interação no mercado entre ofertantes e demandantes da moeda estrangeira que define a taxa de câmbio. Além das influências que vimos até agora, né, desses ofertantes e demandantes, a especulação também pode levar à oscilação na taxa de câmbio. O que é a especulação? A especulação é quando nós temos um investidor, pode ser nacional, mas vamos dar ênfase no internacional, um de fora do país, um estrangeiro, e ele, por exemplo, percebe que a taxa Selic aqui está muito alta, então compensa ele trazer recurso dele para casa. Mas, enfim, são investimentos feitos no mercado financeiro, em sua maior parte, que a qualquer sinal de ruído, de crise, de qualquer, enfim, qualquer coisa que possa fazer com que os seus retornos caiam, ele retira o dinheiro do Brasil. Então, esse é um tipo de investimento especulativo. O bom é que ele acaba trazendo dólares para a economia. Mas, quando a economia começa a entrar em crise, o que acontece? Esses investidores fogem do país, levando consigo o seu dólar. Taxa de câmbio fixo. Como o próprio nome já diz, a taxa de câmbio não vai oscilar, ela vai ficar fixa, constante, conforme o valor definido pela autoridade monetária do país. No nosso caso aqui, o BCB, o Banco Central do Brasil, se utiliza de suas reservas para comprar e vender moeda estrangeira a um preço fixo, de modo que a taxa de permanência fique próxima da desejada. Então, eles definem, o Banco Central define uma taxa, por exemplo, 1,50, e ele compra ou vende dólares conforme a necessidade. Se o dólar estiver muito valorizado, a tendência é que eles vendam o dólar, encham o mercado de dólares para ele desvalorizar, ter um excesso de oferta. Se o dólar estiver desvalorizado, o que eles fazem é comprar dólar para tirar um pouquinho da oferta de dólares do mercado e aí equilibrar, voltar ali para aquela taxa de câmbio que eles querem que fique fixa. Mas a ideia é que fique exatamente em 1,50, se a taxa for definida em 1,50. Então, o mercado aqui, demanda, oferta, isso aqui não vai existir aqui. O objetivo desse tipo de política cambial é proteger a economia nacional da especulação. Lembra que eu falei da especulação? Que os investidores de fora podem estar trazendo dinheiro, depois tirar dinheiro. Então, para evitar que eles tirem dinheiro daqui, tirem o dólar daqui, nós podemos fixar uma taxa de câmbio, né? Ou até para atrair, né? Proteger a economia nacional de grandes oscilações da taxa de câmbio decorrer de pequenas alterações na oferta e demanda por moeda, né? Quer dizer, nós podemos ter aí variações nessa taxa de câmbio para fazer com que essas variações não sejam tão impactantes para a economia interna, o Banco Central pode fixar aí por um período uma taxa específica de modo que traga estabilidade para a economia. A política monetária, né? A consequência, talvez negativa aí, dependendo do caso, é que toda a política monetária fica vinculada ao câmbio. E principalmente a moeda estrangeira. Por quê? Lembra o que eu falei? Para manter o câmbio fixo, o que o Banco Central faz é comprar e vender dólares. Quando ele compra dólares, ele está injetando moeda na economia. Quando ele injeta moeda na economia, ele impacta a demanda. Então, ele está estimulando a economia. Quando ele vende dólares na economia, ele está vendendo dólares em troca de reais. Então, ele está tirando reais da economia e aí ele está desestimulando também a demanda. Vocês viram isso em política monetária. A quantidade de moeda nacional de circulação, então, vai variar conforme a necessidade do Banco Central de intervir na taxa de câmbio ou para mantê-la fixa. Nesse caso, o mercado define um valor de equilíbrio da taxa, mas é o Banco Central que atua para reduzir a volatilidade. Então, a ideia aqui é simples. Nós temos dois tipos, o misto flutuante atenuado ou flutuante sujo e o fixo atenuado. No fixo atenuado, nós temos o seguinte, é definida uma taxa de câmbio e essa taxa de câmbio, uma meta, melhor dizendo, e essa meta, a ela é adicionada um intervalo de variação, bandas de variação. Por exemplo, de 1,5. Então, o que significa? 1,5 para cima vai até 6, 1,5 para baixo vai até 3. Significa que o Banco Central gostaria que a taxa ficasse nessa meta, mas ele aceita uma variação entre 3 e 6 de tal modo que ele não vai intervir. Entretanto, quando ela for chegando próximo de 6 ou próximo de 3, ele começa a fazer suas intervenções. O flutuante atenuado, o mercado fica livre, não tem aí uma meta de inflação ou uma banda de variação. Entretanto, se o Banco Central perceber que a volatilidade está muito alta ou que a própria taxa de câmbio está muito alta, aí sim ele intervém. Bom, vamos falar agora sobre o balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos é o registro contábil de todas as transações de um país com outros países do mundo. Então, todas as transações que nós falamos até agora, exportação, importação, de bens e serviços, envio e recebimento de rendas, investimentos, tudo isso vai ser registrado em, como se fosse uma empresa, registrado num livro, mas aqui registrado em algumas tabelas que são controladas também pelo Banco Central. Um fato interessante é que essas transações, como eu já adiantei para vocês, elas são realizadas, elas são registradas sempre em dólar. No mundo todo, esse é o padrão até para permitir a comparação entre os países. Que tipo de transações são realizadas, registradas? Compras, importação de mercadoria, pagamento de serviço, envio de lucro, pagamento de empréstimo, pagamento de reutas e patentes, vendas dos exportadores que venderam, firmas que estão montando filial no país, recebimento de empréstimo. No balanço de pagamento, toda compra de moeda estrangeira é tida como um débito e toda venda como um crédito. O total de compras e vendas de moeda estrangeira deve ter sempre um mesmo valor, pois tudo que é comprado também é vendido. Lembra lá da identidade? De comprar e vender? É uma identidade. Para que alguém compre, outra pessoa precisa vender. Então, logo, isso aqui vai ter que ser igual. E se isso é verdade, o balanço de pagamentos tem que ter um equilíbrio interno nas suas contas e um equilíbrio externo em todas as contas em si mesmo. Quais são as contas do balanço de pagamentos? O balanço de pagamentos é dividido em contas analíticas e contas auxiliares. As auxiliares nós trataremos no semestre que vem. Erros de omissões, saldo do balanço de pagamentos e haveres da autoridade monetária ou, nós compreendemos, como reservas, né? Cambiais. Internacionais. E as analíticas são as contas mais importantes. Aqui, de fato, que são as transações realizadas entre residentes e não-residentes. O primeiro conjunto de contas que está aqui com esse conchete é o balanço de transações correntes. Esse balanço de transações correntes é composto pelo balanço comercial, que representa as transações relacionadas a bens, exportações e importações de bens. Temos o balanço de serviços, como o nome já diz, né? Importação e exportação de serviços. E o balanço de rendas, que é aí todo quanto é tipo de renda relacionada à fatura de produção. E, por fim, nós temos a TUR, que são as transferências unilaterais de renda. Essa TUR se refere à transferência de renda realizada sem nenhuma contrapartida. Por exemplo, quando você tem um familiar que mora nos Estados Unidos e envia dinheiro para você. Ele deu dinheiro para você. Você não enviou nada para ele. Entraria aqui. Doações internacionais e assim por diante. Eu deixei em vermelho por quê? Porque esse semestre, isso aqui não é importante. Então, vamos considerar que ela está aqui dentro da renda. Um outro ponto, aqui no livro que eu estou usando com vocês, no manual da USP, se eu não me engano, no capítulo 23, ele está trazendo, para simplificar mesmo, balanço de renda junto com balanço de serviços. Então, mais para frente, eu já vou começar a trabalhar assim com vocês. Aí, no semestre que vem, nós veremos isso tudo destrinchado, os cálculos e assim por diante. Por enquanto, a parte conceitual. Além disso, nós temos a conta de capital e a conta financeira, que também vão ser agrupadas mais para frente. Olha lá. Os balanços comercial de serviços de renda juntos formam o que chamamos de balanço de transações correntes, BTC. O BTC pode fechar com déficit ou superávit. Então, eu posso enviar mais dólares ou receber mais dólares, em determinado ano. Se eu receber mais dólares do que enviar, eu teria um superávit no balanço de transações correntes. Se eu enviar mais do que receber, eu terei um déficit, fecharei no vermelho. O ponto aqui é que, embora o balanço de transações correntes possa fechar no vermelho, tendo superávit ou tendo déficit, o balanço de pagamentos, ele sempre terá a quantidade de créditos igual à quantidade de créditos. Ou seja, ele sempre fechará zero. O saldo sempre será zero. Como que isso é possível? Olha lá. O que significa um déficit no BTC de um país? Significa que esse país importou mais do que exportou. E, por isso, ele deve enviar mais dólares ao resto do mundo do que teria para receber. O superávit é o contrário. Se o país exportou mais do que importou, ele receberá mais dólares do que comprometeu em enviar. Olha o exemplo aqui. Tem aqui o balanço comercial, envio e recebimento de renda, de bens. Importamos R$170,00 e recebemos, por exportação, R$150,00. Fechamos com saldo negativo de R$20,000. Balanço de serviços e rendas, lembra que eu falei que ia juntar? Estão os dois aqui. Nós enviamos R$50,000 e recebemos R$30,00. Saldo negativo de R$20,00. E o saldo final das transações correntes foi de menos R$40,00. O desequilíbrio apresentado no BTC, aqueles R$40,000, ele é compensado por lançamentos na conta de capital financeira, que chamaremos de CCF. Assim, um déficit no balanço de pagamentos pode ser coberto pela venda de dólares da reserva do Banco Central, por empréstimos junto aos bancos internacionais e por outras alternativas. Um superávit pode ser compensado pela compra de dólares do Banco Central. O que estou tentando mostrar para vocês é que esse déficit no balanço de pagamentos, no balanço de transações correntes, ele vai ser compensado pelas outras contas, por meio das outras contas, a conta de capital e financeira. A mesma coisa com o superávit. Então, se o balanço de transações correntes fechar positivo, eu terei que ter algum lançamento negativo em capital e financeiro aqui, que seja igual. Se for R$40,000, vai ser R$40,000 aqui também. E se fechar negativo, o balanço de transações correntes, eu terei que ter algum valor equivalente, positivo, na conta de capital e financeira. Em outras palavras, para ficar claro de uma vez, quando o BTC fechar positivo em R$40,000, o CCF vai ter que fechar negativo em R$40,000. Olha aqui o exemplo completo. Então, fechamos um déficit de R$40,000, não foi isso? E preciso arrumar esse dinheiro para poder pagar as dívidas. Peguei o dinheiro do resto do mundo, comprei, enfim, e não consegui ter o dólar suficiente. O que nós vamos fazer? Nós podemos estimular a entrada de capitais. Então, vamos considerar que nós tivemos uma realização de investimento aqui no Brasil de R$10,000. Então, eu tinha um déficit de R$40,000, agora entrou R$10,000, e continuo tendo um déficit de R$30,000. Próxima alternativa, eu posso utilizar as reservas do Banco Central. O Banco Central utiliza esse recurso que ele tem e injeta dinheiro, injeta dólar na economia, por meio da venda desses dólares, no valor de R$10,000. Suponha que a reserva seja somente de R$10,000, não tem mais onde gerar dinheiro. O que vai restar para esse país? Capitar recurso do exterior. Ir para um banco privado, um Bank of America, por exemplo, captar mais um recurso. Suponha que ele tenha conseguido captar somente R$10,000. Ainda faltam R$10,000. E aí, o recurso último aqui é um empréstimo do FMI. São só exemplos, existem outras alternativas, mas eu fiz aqui para vocês entenderem, está lá no livro do Manual da USP. Então, somando esses quatro aqui, nós teremos R$40,000. fechou positivo com negativo. Se eu somar as duas coisas, eu vou encontrar o resultado de zero, indicando que o balanço de pagamentos fechou zerado. Bom, mas do ponto de vista macroeconômico, o que significa um saldo negativo ou positivo do balanço de transações correntes? Um déficit indica que o país está utilizando a poupança de outro país. Um superávit significa que o Brasil está cedendo parte de sua poupança para o uso em outro país. Observe esse outro exemplo. Vamos imaginar uma relação entre Brasil e Estados Unidos. Nessa relação, o Brasil produziu R$220,000. Aqui, o Brasil não. Estados Unidos produziu R$220,000, desculpa, dólares. E esses R$220,000 foram vendidos para o Brasil. Então, entrou como exportação nos Estados Unidos e vai entrar como uma importação para o Brasil. Já o Brasil produziu R$180,000 e vendeu R$180,000 para os Estados Unidos. Repare que nessa relação entre os dois países, o Brasil saiu perdendo, né? Fechou negativo em R$40,000. Já os Estados Unidos fechou positivo em R$40,000. Repare que esse R$40,000 dos Estados Unidos significa que ocorreu uma produção lá. E se ocorreu uma produção, ocorreu renda de igual valor, R$40,000. Só que esses R$40,000 não estão circulando lá nos Estados Unidos porque o Brasil ainda não pagou. O que acontece aqui? Significa que parte da renda dos americanos, no caso aqui R$40,000, foi transferida para o Brasil para consumo aqui no Brasil. Que nós podemos chamar no caso de investimento aqui. Então, R$40,000 dos Estados Unidos foi transferido para investimento no Brasil. Em outras palavras, R$40,000,00, estou usando milhões, né? R$40,000,00 correspondem à renda produída nos Estados Unidos, mas que não é consumida lá, logo é poupada. Mas esta poupança é cedida para uso dos agentes econômicos brasileiros. Lembrando aqui a função de demanda agregada e também a da renda, nós podemos igualá-la, já fizemos isso nas aulas anteriores e chegaremos aqui na equação do investimento. Essa parte aqui, como nós já vimos, ela representa a poupança a poupança do resto do mundo, SE, poupança externa. Ela vai revelar que a relação com o resto do mundo permite que o investimento interno seja maior. Para simplificar, eu tenho aqui investimento total realizado no Brasil, mercado interno, tenho a poupança privada, poupança das famílias, e tenho aqui a poupança do governo, T, tributo, G, gasto do governo. Então, T menos G, tem o saldo do governo, né? Saldo da poupança do governo. E aqui eu tenho a poupança externa, Então, aqui é SG, aqui é S mesmo. Somando essas três poupanças, eu tenho o volume total que eu posso utilizar para investimento aqui no Brasil. Não é isso? Então, reparem que eu posso usar tanto a poupança do governo, como posso usar a poupança externa, e não somente a poupança das famílias. Então, isso permite que o investimento seja alavancado por um valor que antes não estava disponível. É isso. Espero que vocês tenham entendido. qualquer dúvida, procurem Professor Eus Muni.